Fala galera, bem-vindos, eu sou o Dvd, você está no 3D todo dia! E se você não viu o vídeo passado onde eu apresento a nossa querida e lindíssima mascote assistente Eva, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada. E aos poucos a gente vai trazendo, conforme vocês forem se inscrevendo aqui, a gente vai trazendo os processos de criação. Hoje nós vamos trocar uma ideia aleatória, nada muito técnico, nem nada do tipo. Eu vou só mostrar para vocês algumas coisas, alguns resultados, como isso vem sendo testado, na verdade. Como que vem acontecendo tudo isso. Para quem viu o nosso vídeo passado já conhece a nossa Eva, vamos lá para a nossa área de trabalho. Essa aqui é a nossa Eva, ela é a nossa mascote assistente e ela está aqui. Esse é o projeto da Eva, vocês podem ver que tem bastante qualidade, vai demorar um pouquinho para renderizar. Mas ela é uma base de teste somente, ela não é uma coisa, para que você está... Não, só base de teste. O intuito é testar os recursos ao máximo, testar os recursos ao máximo. Então para isso eu criei Eva. Bom, texturas e tal, tudo feito para testes de... Vocês podem ver, está bem detalhado mesmo. Isso aqui vocês estão vendo aqui já em modo de render, shading. Então vocês podem ver aí que está bem detalhado, está vendo? Tem coisas que nem aparecem, né? Mas assim, se você subir a resolução para um 4K da vida, você vai conseguir tirar esses detalhes aqui. Mostrar, na verdade, esses detalhes aqui. Então é isso, só não trabalhei muito bem no short dela aqui. Mas a meia dela já ficou mais ou menos, deu para trabalhar bem na meia dela. Também não trabalhei muito bem na bota, não fui muito a fundo. Só fiz só a primeira malha, não detalhei, não botei nada, entendeu? Só dei uma separada aqui, está vendo? Só para deixar marcado para mim mesmo. Que ali eu vou trabalhar na língua da bota, vou fechar a bota para poder fazer os detalhes, trazer os cadastros, entre outras coisas, entendeu? Mas já deixei tudo. Mas como a apresentação dela é somente aqui, está vendo? É somente esse rosto que é mostrado. Então assim, eu nem trabalhei muito para baixo não. Até porque, sim, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, demora muito para você fazer as animações e tal. Mas é prazeroso e, como eu falei, é uma base de teste. E antes dela, a gente tem a irmã dela mais velha, que foi a primeira criação, que é a Lilith. Essa aqui é a Lilith. Esse aqui é o projeto final. E o que eu pretendo com essas duas aqui? Está vendo? Aquelas organizações que eu venho passando para vocês naquele vídeo lá explicativo, bem mais devagarzinho, explicando as ferramentas, entre outras coisas. Vocês podem ver que eu estou utilizando aquela mesma organização que eu passo para vocês. Eu acho que no episódio 4, se eu não me engano. Eu passo para vocês como vocês organizam. Por que é tão importante vocês organizarem, entendeu? Aqui, vocês podem ver. Está vendo? Rock. Está como o rock. Por que? Eu utilizei o gerador de pedras. Daqui de dentro mesmo. Isso é nativo do Blender. Vocês vão lá em Addon, aqui em Edit, Edit Preference. E procurar esse, cadê? É Mesh. Aqui, Rock Generation. Está vendo? Generator. Generator. Acho que é isso. Rock Generator. E vão adicionar aí. Cadê? Mesh. Rock. Aqui, Rock Generator. Beleza? Vocês vão adicionar esse addon. E ele gera essas pedras aqui, que estão no fundo. Aqui está bem escuro, né? Está bem escuro. Eu não vou mexer aqui na... Deixa eu ver. Eu posso mexer. Em qual luz aqui eu posso mexer? Eu posso habilitar o Sun. Aqui, olha. Olha lá. Só habilitando aqui. Eu deixei aqui o Sol, que toda hora que eu quisesse ver alguma coisa. Mas essa aqui, olha. Que gerou todas essas pedras aqui. Está vendo? Essas pedras em volta foram geradas com essa... Essa... Ferramenta que é nativa. Ela está aqui nos addons. Rock Generator. Então, beleza. Até agora que eu vi que tem uma textura meio bugada aqui. Mas não tem problema. Isso pra frente eu vou ajustar. Não fiz nada muito, muito... Ah... Não. A questão aqui é testar os recursos ao máximo. Vou tirar aqui o Sol de volta. Para deixar no ambiente normal. Desculpa. O meu intuito aqui é fazer com que Lilith e Eva... A Lilith foi a primeira, né? Foi a primeira. Então, ela não tem nem roupinha, né? A Eva já tem a roupinha dela, né? A Eva já tem. Já a Lilith, ela não tem roupinha, né? Porque ainda não cheguei a criar. Mas já tem um cenário. Está vendo? O céu. Então, está bem legal. Está bem bonito. Eita. Está bem legal. Está bem bonito. E... O que acontece? Eu não criei roupinhas para ela, tadinha. Ainda não criei. Ainda não fiz nada. E o meu intuito aqui é que eu quero colocar as duas para interagirem juntas, né? Como irmãs, né? Ela é a irmã mais velha. A Lilith é a irmã mais velha. E... A Lilith, ela vai assumir um posto de uma maga, né? Vai utilizar magias e tal. Não precisa de uma maga, né? E a Eva eu vou colocar como uma guerreirinha. Uma guerreira. E vou colocar a Eva utilizando espadas. E pode deixar que eu vou exagerar na espada. Porque eu gosto de exagerar nas coisas. Eu acho muito legal isso. E você tem... Como o projeto é meu, é uma coisa para testar recursos e fazer isso acontecer. Eu não tenho um limite. Entendeu? Não tenho limite. Então, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Não tem nada aqui escrito. Você tem que fazer assim, assim. Não. Tem que... É... Claro, se você não for inscrito, você vai perder isso tudo aí, ó. Tá vendo? Ainda não tem... Ó, o fogo tá só aqui, ó. Tá vendo? Só tem uma pira funcionando aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto dessa pira aqui. Ó, só tem... Só tem essa pira funcionando. Eu vou ligar lá o Sun de novo. É... Aqui. Tá vendo? Só tem essa pira aqui funcionando. Isso aqui, cara, é... Foi bem rápido. Eu não fiz nada muito detalhado. Vocês podem ver, tá vendo? Nada muito detalhado e tal. Claro, fiz alguns detalhes, né? Pra não ficar aquela coisa bizarra, né? Quadradona e tal. Mas não é nada muito, 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 muito... Deixa eu virar aqui pra... Tá vendo? Ó, modo opaco, ó. Fiz nada muito, muito... Não. Mas tá bem legal, entendeu? Até porque é um fundo de cenário. Olha, eu acho que o foco não é dar tanta tensão ao fundo do cenário, né? A tensão tem que ficar nelas ali. E o meu intuito é fazer com que as duas interajam em uma batalha. Neste cenário eu vou dar uma melhorada nele, claro. Melhorada nele. E elas vão interagir com o monstro que tá aqui, ó. Olha o tamanho desse bicho, cara. E é isso que ele tá curvado, hein? Ele tá curvado. Ele, em escala, ó. Vocês podem ver. Em escala. Olha o tamanho desse monstro aqui, quando for comparado ao corpinho da nossa Lilith. Só que a nossa Lilith é uma maga, né, velho? Então, tipo... É, é. E a Eva, como nossa guerreira, as duas vão entrar em combate com esse nosso monstro aqui, que já tá em teste de rig e tal. Tô ajeitando as malhas, o rig, tô pra responder melhor, né? E, assim, vou tirando os renders. Agora que eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, né? Porque, assim, às vezes, pô, pode passar, assim, aquela curiosidade, né? Caraca, e aí? Como foi? Como veio isso aí? De onde veio? Cara, primeiro, tem todo um processo, né? De criação que... Como a Eva mesmo já pediu a vocês aí, né? A inscrição pra vocês continuarem acompanhando, tá? E vocês ficam, caraca, mas, pô, será que é... Não, cara, é um processo bem lento. Você vai evoluindo e tal. Os primeiros vão ficar, talvez, ruins e tal. Você não vai gostar, mas depois você vai melhorando, vai aprimorando. E cada vez vai ficando melhor. E você fica, caraca, vai ficando mais robusto o seu projeto. Então, aqui, eu vou abrir algumas animações aqui. Alguns renders, né? Que foram feitos antes de todo o processo acontecer, né? E, deixa eu ver, já vou deixar a pasta aqui pra eu poder ir abrindo aqui. Vou virar lá pra nossa área de trabalho de novo. E, aqui, ó. Vamos começar. Deixa eu ver. Na V1. Vou começar na V1. A V1, tá vendo? Isso aqui são renders. São renders. Vocês podem ver aqui que eu até bati esse render aqui em baixa qualidade. Né? Baixa qualidade que eu digo. O cabelo dela tava com muito volume aqui. Então, assim, eu vou dando uma explicada a vocês o que foi alterado e tal. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, tem muito bug de iluminação. É... Aqui, ó. A malha não tava. Essa malha aqui do sutiãzinho dela aqui não tava respondendo ao rig. Então, eu tive que fazer o texture paint. O texture paint. No. É... O... Tive que fazer o weight paint, né? O weight paint. Pra poder trazer, pra ela poder responder aos bones que eu queria. Isso... Ela aqui, ela é muito, muito manual, cara. Ela tá toda rigada manualmente. Deixa eu... Não, deixa eu voltar aqui pro projeto dela. Ela tá muito manual, ó. Tá vendo? Essa aqui foi feita do modo bem, bem antigão de utilizar o rig, né? Esse rig aqui é muito, muito, muito antigo. Tem diversos novos métodos e meios e mais precisos, melhores. Tanto é que uma é evolução da outra. A Lilith é a primeira, depois vem Eva. E a Eva, sim. A Eva, nossa, tá muito aprimorada. Já tá com a face praticamente toda respondendo. Ainda dá pra melhorar muita coisa ainda. Mas esse rig aqui, ele é muito antigo, assim. É um modo de fazer muito antigo. E é bom pra você treinar, né? Pra você realmente, você controlar, saber como controlar o rig. É bom você fazer nesse estilo aqui primeiro. E depois você parte pra algo mais aprofundado, né? Que é, por exemplo, ó. Vou mostrar o rig da nossa Eva. Ó, a Eva, o rig dela tá aqui, ó. Tá vendo? Mesma questão. Olha a diferença. Aqui a gente usa o rigify. Que ele também é um... Quer dizer, a gente usa... Não, eu utilizei. O rigify. Que ele é também um addon. Que tá aqui em preference, tá vendo? Addon. Cadê? Addon. Aqui. Rigify. Tá? Rigify. Tá vendo? O meu já tá ligado aqui. E se vocês quiserem já testar esse rigify, é legal de se fazer também. Mais pra frente eu vou trazer uns processos mais completos, né? Dependo de vocês aí pra vocês fazerem a inscrição. Deixar o like de vocês aí. Pra gente poder ir alavancando os vídeos e colocando pra frente aqui. Então aqui, ó. É bem mais complexo. Deu pra vocês perceberem, né? O processo de rig dessa, da Lilith, pra essa que é a Eva. É bem mais complexo, tá? Então, temos dois processos de rigagem diferentes. Porém, as duas vão interagir. Mesmo assim, as duas vão interagir. Talvez eu refaça o rig da Lilith. Talvez. Mas eu não sei. Eu gostei dela séria. Eu gostei dela mais seriona. E eu acho que eu podia deixar a Eva mais assim. A Eva é a mais simpática. A Lilith é a mais carrancudona, entendeu? Ela deveria ser ao contrário, né? Meio que o guerreiro mais troncudo, mais carrancudo. Mas eu vou inverter. Até porque o projeto é meu. Então, tipo, mano. Tá, eu posso dar personalidade pra Eva. Mais simpática. Como vocês viram aqui no vídeo passado. E, cara, ficou legal. Ela é bem simpática. Ela foi simpática aí com a gente, né? Ela vai acompanhar a gente aí nos nossos projetos. E a Lilith é a carrancudona. É a braba, entendeu? É a braba. Continuando aqui. A gente tem o primeiro render, né? Deixa eu voltar aqui com a imagem. Primeiro render. Aí eu fiquei... Cara, ficou bem volumoso. O cabelo. Muita coisa bugada. Tá vendo? Malha não respondendo. Aqui eu já ajustei. Se você passar a imagem, eu vou te agradecer. Obrigado. Abri o outro. Tá, eu acho que é porque eu tava no zoom. Aqui eu já diminuí um pouco o volume do cabelo, né? Pra poder testar. Ver se a luz tava vazando legal e tal. Se tinha uma boa interação. Vamos passar pra próxima. Tá vendo? O cabelo, a diferença. O volume, ó. Muito volume. Aqui eu dei uma suavizada no cabelo dela. Diminui o volume. E tá dando um resultado bem melhor, né? Bem mais natural. Tá vendo? E o rosto e tal. Ainda tava em fase de construção. A sobrancelha ainda... Ela ainda não tinha ido pro salão. Tá bem falhada, tá vendo? Tá bem zoada. Depois eu mandei ela pro salão pra ela poder fazer, entendeu? Pra ela poder dar uma moral na sobrancelha dela. E ela... Agora ela... Pode ver que agora a sobrancelha dela já tá bem delineada. Tá vendo? Aqui tava grossa. Nossa. Parecia uma taturana na testa da nossa Lilith aqui. E aqui não. Aqui a gente já tem mais delineada. Eu redesenhei a sobrancelha dela. Redesenhei os cílios e tal. E aqui vocês podem ver que já tá respondendo. Aqui eu já tinha ajustado os bugs de malha que não estavam fazendo a... Não tava seguindo, né? E aqui é a nossa primeira etapa de renders que eu tirei. Aqui a gente já tem uma outra versão na outra pasta aqui. Eu já vou puxar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui já é um outro render, né? Já tá com cenário. Vocês podem ver que já tá com cenário até mesmo com todas as luzes ligadas. Que não é o caso. Eu vou deixar um cenário mais... Mais sombrio ali. Não é meio que um RPG, né? Você não vai... Claro. É mesclado. Futurístico com... Com... Com medieval, né? Que é por usar a espada e usar aquelas roupas ali. Aquele look meio século XXI, né? Então seria uma mescla. Aqui eu também dei uma texturizada simples aqui nas coisas aqui atrás. Só pra não ficar aquela coisa feia também, né? Aquele cenário feio não correspondendo. Aqui é um outro render já de uma outra etapa. E aqui eu vim testar o seguinte. Eu vim testar... Aqui ela já tá vendo que o cabelo dela tá bem... Bem cheio de noise, né? De ruídos. Porque aqui ela já tá começando a invocar magia de gelo ali e tal. E aqui eu vim testar o quê? Aqui eu já fiz o teste de resolução. Bati uma em 64 aqui. Uma com render. Bati um render em 64. E vocês podem ver aqui... Deixa eu até botar aqui, ó. Vou botar uma de um lado, do lado de cá. Deixa eu abrir outra aqui, ó. A de 64 eu vou botar do lado de cá, ó. Pra gente poder... Pra vocês verem aí. E olha aqui, ó. O render de 64 e esse aqui é o render de... Esse é o render... Não, o render... Deixa eu ver. Eu abri dois de 64. Eu acho que eu abri dois de 64. Deixa eu virar essa aqui. Aqui, ó. Tá vendo? A diferença. Talvez vocês não vão conseguir ver porque ele deve estar pequeno aí pra vocês, ó. Mas aqui, ó. Essa é a diferença. Render de 64 e render de 256. Então aqui eu tava dando uma definida. Né? Tava dando uma definida aqui. E dando uma refinada. Ó, aqui o cabelo, ó. Tem um pouco mais detalhes do que 64. Pouca coisa, mas tem. Tem. Entendeu? Dá pra ver a diferença. Tem bastante mais detalhes. Tem esse aqui de 64. E aqui a gente virando, ó. Vou dar zoom aqui, senão não vai passar a imagem, ó. Esse aqui já é o de 2048. E vocês veem que tem mais definição, tá vendo? Tem muito mais definição, ó. Ó a diferença da testa dela aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver até o couro cabeludo dela, tá vendo? E aqui a orelha, ó. Ó a diferença de orelha. O nível do olho, né? Já mudou totalmente e tal. Ainda tem um bugzinho de malha aqui. Depois eu corrigi. E aqui é só pra testar isso, entendeu? Eu trouxe aqui pra ver a questão de resolução. Isso tudo são etapas e você vai fazendo. E por último eu comecei a fazer os testes dos renders, né? Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Baixíssima. Vocês vão ver aí em baixíssima qualidade. Porque sim, eu bati esse render aqui em baixíssima qualidade, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. No próprio arquivo da Lilith aqui, ó. Eu bati em baixíssima qualidade, que é aqui. Tá vendo? Nem foi aqui, nem foi aqui na verdade. Foi aqui, ó. Nessa propriedade aqui, no output. Tá vendo? Tem essa primeira propriedade aqui de render property e output property. Nessa aqui, se eu não me engano, esse render ali, eu bati em 25%. Por que eu fiz isso? Porque eu queria testar só a movimentação dela. Eu não queria ver detalhes. Porque eu já tinha batido renders antes pra testar aquilo ali. Entendeu? Eu fiz um de 64, 256, 2048. Tem 1024. Não sei se tem 1024 ali. Mas eu mostrei só pra vocês compararem aí. Mas aí, o que acontece? Eu já sabia o resultado. Então, o que eu fiz? Diminuir aqui a escala pra poder trazer o... Pra poder trazer... Minha cadela acabou de passar embaixo do microfone aqui. Pra trazer pra vocês aqui... Pra trazer pra vocês, ó. Pra trazer o... A movimentação dela. Entendeu? Só isso. Mais nada. Só isso. Só a movimentação e mais nada, ó. Tá vendo? Eu queria ver a movimentação. Depois eu comecei a testar câmeras. Ângulos de câmeras e entre outras coisas. Porque vocês viram aí que tá estático, ó. Puxar a próxima. Aqui eu aumentei já a resolução. Só que eu... Já procurando os ângulos de câmera. Eu fiz um render bem rápido, né? Pra poder só dar uma olhada na movimentação. E decidir ali o que eu iria colocar pro render final. Então, já passando. Até ficou um bug aqui, ó. Tá vendo? Ficou um item que eu tinha criado lá. E ele acabou ficando aqui na cena. Então, no próximo a gente já tem uma movimentação melhor. Uma câmera mais suave. E eu tinha a... Eu tinha animado a perna. Me dado uma animadinha, né? Na perna dela. E acabei esquecendo. Aí eu depois eu tirei as animações das... Todas as partes de perna dela. Separadamente. Mas aqui é só pra testar essa movimentação. Ver como ela tá fluindo. Pra poder... Spawnar a magia, né? Então, esse render aqui é só pra testar. Próximo. Vamos pro próximo. Aqui mais suave, porém já com novas partículas. Tá vendo? Aqui ela já faz a... Ela... Conforme ela spawna a magia, né? Conforme ela... Ela invoca a magia aqui de gelo. Novas partículas vêm surgindo em volta delas. Isso pra vocês verem como... Como é a etapa. E tudo isso, cara... Demorado, velho. Bater render é demorado. E aqui eu já não queria perder muita qualidade. Então, eu deixei já com uma qualidade legal, entendeu? Plausível pra se assistir. Então, próximo. No próximo a gente já tem o render que ficou com câmera, cortes, entre outras coisas. Já mostrando cenário e tal. Então, esse aqui foi praticamente o render final. Se eu não me engano, ele é o render final. E sim. Dá bastante trabalho. Mas ali vocês podem ver como funcionou. Tá vendo? As partículas. A mão dela. Tá vendo? A interação com as partículasinhas de gelo. E... Essa aqui foram as animações da Lilith. Até chegar esse resultado final aqui. Que é essa movimentação. Mas... Aqui eu também já controlei o olho dela. Só que eu fiz manual, né? Porque não tinha rig ali. Então, eu fiz bem manual. Fiz no próprio... No próprio... No próprio dope sheet mesmo do... Do Blender. Não fiz nada rigado. A Eva já é rigada. Essa aqui não é. Essa aqui tem que fazer manual. Eu vou implementar um rig pra ela também. Claro. Que eu sou bobo, né? Vou ficar movimentando isso manualmente. Não, 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 não. Até porque, às vezes... Eu tirei alguns render aqui. Que eu acho que eu já até deletei. Que ela ficou meio vesga, cara. Um olho dela... Com o olho dela ficou tipo aquele... Um olho no gato, outro no peixe, tá ligado? Com o olho pra cima e outro... Puts, cara. Aí eu terminei o render quando eu fui ver. Nossa! Ela ficou com um olho pra lá e outro pra cá. Eu falei... Meu Deus! Tem que bater tudo de novo. E vamos tudo de novo. E aí esses erros acontecem. E você tem que ir fazendo. E o ruim é isso. Você bate um render grande. Depois pode ser que... Deu alguma coisa errada. Você vai assistindo. Nossa! Tem que fazer tudo de novo. Ok. É... Ossos do ofício, certo? Ossos do ofício. E esse nosso último render dela. Aqui eu vou mostrar só um pouquinho do... Da... Da... Da Eva. Né? Vou mostrar um pouquinho aqui da Eva. E a Eva aqui, ó. Deixa eu voltar na pasta aqui. E a Eva também tem algumas coisas. Só que eu não precisei fazer tanta coisa assim. Aqui tem bastante render, tá vendo? Aqui é render de criação, ó. Pra vocês verem. Ó, antes era dourado. Não tinha texturização aqui. Mas são render de teste, ó. Tá vendo? Ó, detalhes aqui. De texturização. Ela ainda não tinha cor. Eu tava fazendo apenas a roupinha dela, né? A roupinha dela bem... E aqui, como eu falei, não trabalhei muito pra baixo. Porque o meu intuito era fazer com que ela fosse nossa assistente. Então, tudo bem. Mas pra frente eu vou trabalhar melhor. Aqui já virou pra prata e tal. Mas dá pra ver. Tem bastante detalhes aqui na nossa malha e tal. E é isso. Aqui, ó. Tá vendo? Fiz alguns... Fiz essa interseção aqui pro couro, né? Desse tecido aqui pro couro. E beleza. Aqui são alguns renders. Aqui tem... Nossa, aqui tem muito vídeo, cara. Tem muito vídeo. Ah! Isso aqui foi um teste, cara. Foi uma zoeira. Isso aqui é zoeira. Isso aqui é zoeira. Isso aqui é muita zoeira, cara. Não fiz nada... Muita coisa, não. Só zoeira. Foi só zoeira mesmo. Mas antes dela, pra ela ir tomando forma, tá vendo? Cabelo e tal. Pra ir decidindo quais cores eu iria utilizar. Eu fui fazendo isso aqui, ó. Fui fazendo etapa por etapa e tal. Tá vendo? Aquela já bem mais roqueirinha, né? Roqueirinha. Então, deixa eu ver mais o que. Acho que é basicamente isso, né, cara? Tem essa animação aqui. É o quê? Ah, essa animação aqui é a que a gente utilizou lá. Deixa eu ver... Mais o quê? A animação que vocês veem aí quando ela pede pra vocês se inscreverem, né? Que, cara, isso dá um puto trabalhão. E ela é muito simpática. Só que ela é a nossa guerreira. E é isso. Eu acho que deu pra passar um pouquinho pra vocês aí a questão de criação, né? A questão das etapas de criação é bem trabalhoso. Algumas coisas são complicadas, ainda mais se você não bate muito bem. Aqui tem até uns erros de textura, ó. Eu acho que já foi... Não, foi corrigido já. Tá vendo? A textura da pele dela tava meio zoada. Isso aqui era um... Acho que era uma das propriedades de textura que tava com o controlador diferente do outro. Aí depois eu só fiz a ligação. Era aqui, ó. Se eu não me... Deixa eu ver aqui pra shading. Era um desses aqui tava sem esse mapping aqui, ó. Esse mapping e sem o coordinate, tá? Aí acabou que ele ficou... Tipo, se você fizer isso aqui, ó. Cortar um deles aqui. Um deles fica errado, né? Aí a malha... Uma malha vai tá assim, outra vai tá assim. Ou de jeito aleatório. Então, esse era o erro aqui. Aí eu fui lá e ajustei e tal. Esse aqui é o... É a texturização somente de pele dela. Não tem nada muito... Ah, muito, muito. Não. É bem simples, tá? Mas a gente pra frente, a gente vai testando esses recursos e vai melhorando. E... Creio que é isso, né? Acho que eu já mostrei basicamente tudo. E a gente vai fazer essa animaçãozinha aí. Vai fazendo novos capítulos. E eu vou lançando aqui pra vocês. Espero que vocês curtam aí. Que vão acompanhando aí os nossos vídeos. É bem trabalhoso, mas vale a pena. E é uma curva de aprendizado também legal. Até pra todos vocês aí que já estão acompanhando. Os nossos mais de 300 inscritos. Agradeço a todos vocês. E é justamente por vocês que eu tenho me esforçado bastante. Até mesmo pra entender coisas que eu nem... Assim, não era muito minha praia, entendeu? Não era muito... Ainda não é, na verdade, tá? Ainda não é. Porque assim, tem coisas que vocês não vão querer passar. Tem coisas que vocês não vão querer fazer. E outras pessoas amam fazer aquilo. Então não precisa se preocupar. Cara, ah, eu não gosto daquilo ali. Não precisa se preocupar. Quando você for parte de uma equipe, alguma coisa do tipo. De uma empresa ou algo. Cara, terão pessoas que vão fazer aquilo ali. Então não se preocupa. Você tem que ser bom naquela outra parte. É bom você entender? Sim, cara. É sempre bom. Porque você consegue trocar uma ideia. Você consegue dar um pitaco ali. Uma ideia, uma parada, entendeu? Às vezes trabalhando em equipe. Você consegue dar um pitaco em alguma coisa. Isso é legal. Porque você consegue se achegar. Mesmo que você não se meta diretamente. Mas indiretamente você consegue trocar uma ideia e tal. Desenrolar isso aí. Junto com um projeto. Entendeu? Mesmo não sendo sua área. Não sendo o que você está fazendo. Isso é legal. E é isso. Acho que o vídeo ficou até grande demais. Mas essa é uma troca de ideia aleatória. Só para a gente meio que... É, meio que é para mostrar para vocês aqui. Como está o andamento aqui. Como foi o andamento. Para vocês terem uma certa ideia. Do que vocês podem passar. E tem muita coisa também que eu não mostrei. Para o vídeo também não ficar muito grande. E se vocês quiserem. Aí eu faço uma outra parte. Mostro algumas outras coisas. Mas é isso aí. Uma coisa deixa no comentário. E vou chamar mais uma vez a nossa Eva. E ela vai pedir a vocês aí a inscrição. A nossa simpática Eva. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.